Fala aí meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo iremos conversar sobre o porquê que um reboco trinca. Então você vai ficar sabendo o porquê desse problema no reboco, beleza? Assiste esse vídeo até o fim que você vai aprender bastante coisa sobre esta situação, tranquilo? Eu sou o Sérgio Eduardo do canal Truque de Mestre, inscrevam-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Bora lá então, vamos saber o que é dilatação em reboco. Daniel vai mostrar para vocês, ó, são essas fissuras, ó. É conhecido como pé de galinha, mapeamento, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro e no fim do vídeo eu vou falar o porquê que isso acontece, beleza? E como evitar. Tem várias questões, mas eu vou falar algumas delas para vocês, tranquilo? Antes de a gente conversar sobre todos os detalhes sobre o porquê que acontece e o porquê e como evitar, primeiramente eu vou fazer um teste nesse reboco, porque é uma cultura da maioria dos pedreiros achar que o reboco ele tem que estar forte ao ponto de um prego não entrar nesse reboco. O reboco ele tem que ser flexível, para você entender o reboco é um pano fino, normalmente ele não pode passar, não pode passar, normalmente não, ele não passa de dois centímetros, dois e meio até três, salve em algumas situações que você precisa estar acertando o esquadro, o plumo de uma parede. Mas normalmente vamos falar que vai chegar até três centímetros, então vamos falar que é um pano fino em cima da estrutura que é um tijolo, uma viga, uma coluna, um pilar, uma parede toda de concreto. Então essa estrutura, independentemente o que seja, se for tijolo ou outra estrutura, ela tem um movimento e o reboco é uma capa, é uma roupa para essa estrutura. Então ela tem que ser o mais flexível possível e o cimento ele deixa esse reboco rígido. Então o que você tem que fazer? Você tem que corrigir essa rigidez regulando a quantidade de cimento que você coloca. Tem outros problemas também que provocam a estrutura, a fissura do reboco, mas o cimento é a principal causa. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem e comprovar que esse reboco ele está extremamente rígido. Vocês viram? Corri até um risco aqui, ó. Vocês perceberam que o prego ele pulou. Eu não vou pregar outro aqui, que vocês perceberam aí que o prego não está querendo entrar nesse reboco. Então é um reboco extremamente rígido. Mestre, mas um reboco fraco ele não vai esfarelar? Na medida correta, não. Beleza? Agora eu vou fazer um teste no nosso reboco. Vocês vão perceber a diferença desse daqui. Vocês vão ver que ele não está paginado. Como está esse reboco aqui, com esses pezinhos de galinha. Isso daqui porque ele está muito rígido. Aqui é um abrigo de uma caixa d'água. O cliente, ele, o pessoal que levantou a casa, que fez a superestrutura, eles trabalharam fazendo as paredes, tudo mais. Ficou bom. Só que aí o cliente fez um teste com eles no reboco. E aqui é um abrigo de uma caixa d'água e eles acabaram não passando nesse teste e fizeram um reboco como esse daqui. Justamente por conta dessa cultura que eu disse, um reboco extremamente forte. Beleza? Então bora lá na nossa parede. Bora lá então. Aqui está o reboco que nós estamos realizando. Já estamos acabando o reboco dessa casa. Deu mais ou menos aí uns 4 mil metros de reboco numa casa de 3, um sobrado de 3 andares. Beleza? E aqui está o reboco que a gente faz. Podem ver que ele está igualado, bem desempenado. O Daniel está mostrando para vocês. não tem nenhuma fissura, nenhuma dilatação. Agora eu vou fazer o teste do prego para vocês verem. Vocês estão percebendo que o prego está entrando, não está esfarelando. Podem ver, ele está entrando nesse reboco. Então vamos falar que ele está perfeitamente numa resistência nem para mais e nem para menos. E está exatamente na medida que tem que ficar um reboco para não ter problema com as fissuras. Beleza? Então se eu for batendo aqui, se pegar o buraco do tijolo vai até encostar a cabeça do prego e não vai estourar esse reboco. Beleza? E outra coisa também. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, com a orelha do martelo, para vocês verem que eu vou passar a orelha do martelo aqui e a orelha do martelo não vai afundar no reboco. Beleza? Então, não tem como você falar que um reboco desse aqui está fraco e vai esfarelar. Tem uma medida exata para fazer este reboco. Primeiramente, eu vou falar as causas que provocam a fissura no reboco. Beleza? Uma das é o reboco, como a gente falou lá na outra parede, o reboco extremamente rígido, com excesso de cimento. Beleza? Tem umas medidas aí que o pessoal usa que é fora do normal. Então, acontece do reboco fissurar por conta que a parede tem os movimentos estruturais, os movimentos também termos, a parede ela esquenta, expande, a noite normalmente numa noite fria ela encolhe e neste trabalho aí de estar esticando e encolhendo, o reboco vai movimentando. Então, tem que ser um reboco flexível e para isso um controle de cimento. Beleza? A outra situação que o reboco fissura também é um reboco que você desempenha ele antes dele secar. Um reboco que ele está mole e você já está dando acabamento nele. Então, tem que ser no ponto para você desempenhar. Beleza? É bom que seja mais para seco do que para mole. Tranquilo? A outra situação é um reboco extremamente plastificado. Um reboco com muito cal ou muito aditivo. O cal, ele fissura bastante o reboco também. Ah, mas não é plastificante? Sim, ele é plastificante, mas o cal, ele também endurece o reboco para você que às vezes não sabe. Beleza? Então, tem que controlar também no cal. E também o que acontece? Quando ele está com muito excesso de cal, é a mesma situação quando uns... Eu acho que quem está vendo aí já viu uma situação onde um rio seca e fica aquela laminha no fundo e aquelas lamas, elas se dividem ali e soltam como se fossem casquinhas. Aquela lama é um barro com excesso de argila. Então, ela fissura muito. Então, o cal faz isso daí no reboco. Então, tem que controlar no cal, no plastificante e principalmente no cimento. Beleza? Agora você ficou curioso para saber qual é a medida que a gente utiliza para evitar esse problema? Vai lá nos comentários, detona nos comentários. Se for bastante comentário querendo saber sobre esta... Vamos falar sobre esta medida de massa, nós iremos gravar um outro vídeo falando a nossa medida de massa, que é uma medida perfeita. Beleza? E temos uma novidade para vocês, um projeto que chamamos Mestre de Obras à Distância. Você vai construir, reformar, ou você é um mestre de obra, um pedreiro que tem dúvidas na hora da execução do seu trabalho e quer evitar problemas como este daqui e tantos outros problemas que são comuns na construção civil? Contrate o Sérgio Eduardo e nós iremos estar acompanhando a sua obra do começo ao fim. Aí você vai falar, mestre, mas você vai ir lá na minha obra? Não. A gente vai acompanhar através de fotos, vídeos, telefonema e tudo mais. E com toda certeza você vai ter uma segurança de um acompanhamento com uma experiência de mais de 40 anos na construção civil. Beleza? Agradeço vocês que viram este vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos.